E está no ar mais uma edição do New York Treta apresentado por Daniel Versoza Opa gente, Daniel Versoza diretamente do New York Treta com nova notícia no ar O youtuber Mix Reynold foi sequestrado, ou pelo menos foi isso que ele pensou que seus inscritos pensariam Em um vídeo postado no dia 9 de junho em seu canal, mostra Reynold aparentemente fazendo uma live em seu Facebook E indo para a rua andar em seu isle hall, ou overboard como vocês preferirem No vídeo mostra Reynold andando em seu brinquedo e seu amigo filmando Porém de repente aparece um carro e indivíduos saem do veículo e supostamente sequestram o youtuber A nossa equipe de investigação não levou essa história a sério inicialmente E decidimos ir a fundo nessa história para saber o que realmente aconteceu E se isso se trata de uma pegadinha ou não Estamos com o repórter investigativo do New York Treta no ponto e ele traz mais informações para a gente Opa Daniel, como está essa investigação aí? Há alguma pista aí sobre o que aconteceu nesse caso aí? Olá Daniel, olá a todos aí ligados no canal New York Treta Daniel, nós conseguimos chegar a 90% de conclusão sobre esse caso aí Nós já temos praticamente a resposta em mãos Ah, que ótimo, que ótimo Então agora aí eu deixo em suas mãos aí a apresentação do nosso web jornal Então é com você aí então, repórter Muito obrigado pela confiança Daniel Pois bem, nós recebemos a informação aí De dois informantes do canal Os chamados Elias Junior E deixa eu conferir aqui na lista Diego Lopes Diretamente da Califórnia Nos Estados Unidos E nós passamos a madrugada inteira pesquisando aí Diretamente daqui da nossa sede Que fica localizada no estado de São Paulo No Brasil Pegamos o caso e fomos investigar O primeiro passo foi assistir ao vídeo completo do youtuber E estranhar o final do vídeo Vale ressaltar na excelente atuação do cachorro no caso Já que mostrou um desespero muito real diante dessa situação Realmente cachorrinho, você fez quase nós acreditarmos que você não sabia de nada Mas nós te conhecemos Sem perder o foco Já apareceu o primeiro questionamento sobre esse suposto sequestro Como param o vídeo Se o celular estava na mão do amigo do Reynolds Podemos dizer que os raptores conseguiram pegar o amigo também? Muito improvável Já que é possível ouvir o som do carro dando partida No momento em que pegaram o youtuber Esta prova já seria o suficiente para desconfiar de algo Porém, nós fomos além Ao visitar o canal do Mixed Reynolds Nos deparamos com ele totalmente vazio Sem nenhum vídeo para contar a história Ou melhor, tinha sim um vídeo O do sequestro Logo de cara, levantou-se a questão Puta que pariu, excluíram o vídeo do Reynolds? Aparentemente sim Mas é aqui que você se engana Nós fomos até o vídeo do canal New York Treta Onde noticiamos o quadro onde o Reynolds Mandava real sobre os youtubers E tentamos acessar o vídeo que deixamos na descrição E para nossa surpresa O vídeo não tinha sido excluído Ele foi apenas privado Ou seja, para quem não sabe Privar um vídeo é retirar ele do canal E deixar ele sem acesso do público Concluindo o caso Esses sequestradores ao invés de apagarem os vídeos do canal Decidiram simplesmente privar eles Que bonzinhos né galera Isso mostra que a nossa investigação foi um sucesso E conseguimos concluir o caso Galera Esses sequestradores estão trolando o Mixed Reynolds Em breve ele irá soltar o Mixed e ficará tudo tranquilo Não se preocupem Volto com você aí Daniel Simplesmente genial Eu deixo aqui meus parabéns a toda equipe aí De profissionais competentes Então Portanto você que é fã do Mixed Reynolds Não precisa se preocupar Que em breve os sequestradores irão liberar ele E dizer que estavam apenas brincando É isso aí mesmo Daniel Será que eles se inspiraram naquele youtuber gringo lá O PewDiePie? Não, é PewDiePie PewDiePie Daniel E eu acho que sim mano Eu acho que se inspirou sim E é obrigado por essa matéria fantástica Tamo junto moleque Um abraço pra você Outro pra você O vídeo do suposto sequestro Estará logo abaixo na descrição Conseguimos solucionar o caso Agora resta a vocês Deixarem a sua avaliação Nesse vídeo Deixe o seu gostei E comente a sua opinião a respeito do caso nos comentários A edição do New York Treta Infelizmente vai chegando ao fim Nós ficamos por aqui Falou Se encerra agora Mais uma edição do New York Treta Apresentada por Danny Elverstock Tchau 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 Tchau